Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definiu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Carfarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muitos espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus. E eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. A Sagrada Escritura. A própria Palavra de Deus. Ela é riquíssima de novidades. Ela é uma maravilha aos olhos dos homens. Que a conseguem decifrar. Que a conseguem ler. Que nela contém. As leituras desta semana do livro de Samuel. É uma leitura de vida, meus queridos. O evangelho de hoje também nos revela essa leitura de uma forma diferenciada. No livro de Samuel nos mostra uma mulher chamada Ana. Que tem um marido. Que também tem uma outra mulher. Aqui nós não devemos pensar, queridos. E nem raciocinar da forma humana. Mas procurar raciocinar e pensar na forma de Deus. Uma mulher, duas mulheres. Uma que tinha muitos filhos. E uma que era estéreo. O marido é o centro. E uma... Criticava a outra. Recebia as críticas da sua esterilidade. São duas vidas, meus queridos. Que nós devemos ver hoje nessas leituras. A nossa própria vida. Como igreja. Como igreja. Como pessoa. Como cristão. Uma vida que produz muitos filhos. A que era fértil. Vai se tornar. Vai definhar. E a que era estéreo. Vai produzir muitos filhos. Vai gerar muitos filhos. Duas vidas, meus queridos. A que nós levamos. Uma para o mundo. Geramos filhos para o mundo. E uma outra que gera filhos para Deus. Para o reino de Deus. Para as obras de Deus. Qual das duas nós pertencemos, queridos? Eu me lembro agora. De um grupo de pessoas. Que cuidam do seminário. Há muito e muito tempo. Cuido dos seminaristas. E alguns já são sacerdotes. Essas pessoas. Esses padrinhos e madrinhas. Talvez nem compreendam. Mas aqueles seminaristas. Que são padres hoje. São seus filhos. Gerados na fé. São esse tipo de exemplo, meus queridos. Que devemos hoje olhar a nossa vida. A que era. Que tinha muitos filhos. Vai definhar. Mas a que é estéreo. Vai produzir muitos filhos. Filhos para Deus. Filhos para a igreja. Filhos dentro da sua própria casa. É essa leitura, meus queridos. Que devemos ver hoje. E a riqueza que Deus tem para nós. A riqueza de ter filhos. Hoje em dia. Os casais. Às vezes eu pergunto. Que tem uma. Que tem uma parte. Que tem que fazer. Vai aceitar os filhos. Os dez filhos. Que Deus vai te dar. E ela responde. E eles. Ele responde também. Com o maior medo. Não. Não quero. Eu quero um. Ou dois. No máximo. Aí já começa. Meus queridos. A própria decadência. De uma fé. A própria. Esterilidade. Da fé. Que não vai gerar. Filhos. Para o reino de Deus. É no sentido. Que hoje. Devemos olhar. Também. O evangelho. De Jesus. De um lado. Só um. De outro lado. Uma multidão. De homens. E mulheres. E ainda mais. No meio deles. Um espírito. Maligno. Que ainda vem. Enfrentar a Deus. Viestes. Para tirar minha paz. Viestes. Para me perturbar. Viestes. Para me incomodar. Mas Jesus. Veio justamente. Para isso. Queridos. Para mexer. E ele fala. Eu estou ávido. Estou com fome. De fazer. O reino de Deus. De tocar fogo. No que é velho. Para que surja. Uma nova. Humanidade. Voltada para Deus. Voltada para o reino de Deus. A nossa própria paróquia. A nossa própria. Aqui o. O santuário. Meus queridos. É uma riqueza. É um. É um bem inestimável. Para os homens. É deles que devemos cuidar. É aqui que gera a vida. Meus queridos. Junto. Com a nossa mãe santíssima. Na palavra. E na eucaristia. É daqui que gera. Muitos e muitos filhos. Quando os seus pais. Vêm. Se alimentar de Deus. Vêm experimentar. Meus queridos. A fertilidade. De uma vida. Voltada para Deus. Queridos irmãos. Irmãs. Vocês que vieram hoje. Estão participando. E a você que está participando. Através da rede. De comunicação. Nazaré. Façam a escolha. Meus queridos. Escolham a vida. Ouçam. As palavras de Deus. E eu digo para vocês. Queridos. Vocês vão ser pais. De muitos filhos. Não só filhos. Biológico. Mas filhos. No Espírito de Deus. Olha o exemplo. Da nossa mãe. Queridos. Quantos filhos. Ela não tem. Olha o exemplo. Dos santos. Santo Antônio. Maria Zacaria. São Francisco. Santa Rita. Quantos filhos. Esses homens. E mulheres. Não tem. Jesus vem queridos. Para nos ensinar. E ele nos chama para o seu lado. Ontem o evangelho nos. Nos mostrou. Que Jesus chamou. Os discípulos. Assim também ele nos chama queridos. Não para ser estéris. Para que sejamos fecundos. Pais. Mães. De muitos filhos. A vida gera a vida queridos. A morte. É do lado do mundo. E não gera a vida. Mas Jesus é a própria vida. Ele. Nos chamou. Para sermos. Pais. De muitos filhos. Procure compreender isso queridos. E venham viver. O chamado. É para sermos. Semelhante a Jesus. Ficar do lado de Deus. Ficar do lado de Jesus. Do outro lado. Tem uma multidão. De homens e mulheres. Que ficam fascinados. Nós não. Somos. O próprio fascínio. Como Jesus. Quando nós vivemos. Quando nós imitamos. O exemplo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus. Que abre. Que salva. E que nos dá vida. Sejamos portanto. Homens e mulheres. Cheio de vida. A mãe de muitos filhos. Definou. A que era estéreo. Se tornou. Fecunda. Em muitas. Em muitos filhos. Este é o nosso Deus queridos. A vida. Que devemos ver. Uma vida. Que deve gerar vida. Para os outros. Quem tem fé. Gera vida. Quem tem luz. Ilumina. Quem tem Deus. Vive. Para o seu Deus. Que devemos ver. 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 Obrigado.